Programa Quarta Dimensão, Ética e Educação para o Novo Milênio. Uma reflexão sobre auto-responsabilidade. Você se acha, querido amigo, uma pessoa responsável? Talvez você diga que sim, talvez diga em parte não, que você poderia ser mais responsável, mais consciente. Das tuas responsabilidades. Mas o que significa exatamente ser auto-responsável? Será que nós sabemos exatamente definir esse termo? O que significa realmente aprender com a responsabilidade do viver, do aprender, do intuir? A vida é algo simples e nós a tornamos complicada. E na natureza tudo obedece a uma lei maior. E para dominarmos essas leis necessitamos obedecê-las. Quando olhamos uma flor com o olhar do coração, vemos o milagre em formação. Perdoar e compreender talvez seja a razão máxima de nossa vida nesta terra, além do amor. Não lamentar o passado, perceber o presente como uma dádiva que nos chega repleta de compaixão. Esse aprofundamento da mente, essa qualidade de existir, ou melhor, de viver mais consciente, nós aprendemos efetivamente que tudo na vida tem um significado. E esse significado se chama auto-responsabilidade. Nós somos seres que estamos agregados a outros seres. Portanto, nós não podemos viver sem as pessoas. Nós necessitamos delas. Então, por que não formar um núcleo de fraternidade universal? Porque quando nós nos identificamos com nossos irmãos menores, nós resgatamos a nossa dignidade. Proteger e amparar os animais, impedir a crueldade, a exploração, é um dever moral de cada um de nós. Se houver um real entendimento, compreenderemos que são eles os animais que nos humanizam e são nossos melhores mestres por toda a vida. Quando temos uma real humildade, sabemos disso em nosso coração, sabemos disso em nossa mente e sossegamos nosso espírito. Foram os animais que nos escolheram e não nós a eles. eles nos dão a oportunidade real de voltarmos para nós mesmos. Eu sempre prediquei como professor, como meus alunos, o respeito à natureza, a auto-sustentabilidade, a auto-responsabilidade, capacidade de mensurar, de avaliar a vida mais profundamente. Educação profunda, não somente exterior, mas uma educação de base, que siga uma linha de conduta, que vá exteriorizando o mundo de uma forma benéfica. Em algum momento da nossa vida, nós perdemos, eu diria, a conexão conosco mesmo. E quando nos falta essa conexão, falhamos na expressão do amor e da caridade. E talvez nem reconhecemos essas qualidades como potenciais para a nossa felicidade. O ontem passou, o amanhã não sabemos como vai ser. Há somente o hoje. Necessitamos nos aproximar mais da natureza, de nosso coração, da nossa dignidade como seres humanos. O momento é agora. E no final do arco-íris, existe sempre a doçura do auto-encontro, porque na verdade, o verdadeiro arco-íris está dentro de nós mesmos. É uma dimensão que eu chamaria de afeto transpessoal, uma dimensão de entendimento da vida com mais completude, uma dimensão de entendimento da vida mais profunda e não tão superficial como essa vida que nós vivemos diariamente. A nossa rotineira existência, neurotizada pelos desequilíbrios, pela nossa falta de amor, pela nossa intolerância, pela nossa incapacidade crônica de amar. A proposta do programa de hoje é gerar uma tônica de autorresponsabilidade. E eu faria a mesma pergunta a você, querido amigo e amiga, você se acha uma pessoa responsável? Até que ponto você contribui para a paz do mundo? Você, eu e todos nós. Porque verdadeira autorresponsabilidade significa contribuir conscientemente, de uma forma responsável pela paz de todos os seres humanos. e você sabe que você tem essa responsabilidade, eu também. E o momento é já, é agora, é neste momento. um becan de, becan de, 있으니까, má becan de, rachas tamul gates voha, te leia da, om becan de, becan de.